Presidente do Grupo Mulher Parlamentar Lídia Norberta, a toposição, Né, Lio Roussini, intervenção e plenária, semana Né. Atual secretária em mesa do Parlamento Nacional, Né, garante, setor justiça, se for de decisão, o justo, o de defende direito feito, o timor, Nian, no Né e o futuro, se ela acontece, TAN. Encoraja a alencer, a tu, no Né, força na fato e embele a alessor o processo no Bemaquia, não encorajamos o setor justiça, a tu, no Né, o 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 Né. O processo no Bemaquia, no Tribunal Distrito do Icusi, no julgamento no Bemaquia, no Né, o 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 Né. Fátima Pereira, Eliu Gayu, Giamen.